Com o fim do funcionamento do frigorífico privado em januária, os açougueiros e pecuaristas querem saber como ficará o abate de carnes na cidade. O Ministério Público promoveu um encontro para debater o assunto. A reunião aconteceu no auditório da Unimortes e contou com a presença maciça de açougueiros, produtores rurais e autoridades. Foram mais de duas horas com todos procurando a forma correta para o abate de carnes sem precisar da clandestinidade, que é crime, defende a promotora de justiça, Mariane Cristina Mello. O fato do frigorífico ter interrompido as suas atividades no município não quer dizer que será aceito o abate clandestino, muito pelo contrário. Independentemente do funcionamento do frigorífico aqui no município, o Ministério Público e todas as demais autoridades e órgãos fiscalizadores permanecerão exigindo a carne inspecionada. O problema é complexo e travou diversas reclamações dos presentes. Eu gostaria que a vossa excelência convocasse eles, a senhora com a promotora, o juizão de doação, todos se assentam para o indicado, para ele estar aqui. Ou ele dá conta do recado e entrega para mim com o pertente, tem gente com o pertente, está pronto para encarar e fazer as coisas assim. Essas são as minhas colocações que a chamara precisa. É avançar, o prefeito Marcelo tem que estar por dentro disso aí, o senhor representa o povo e tem que estar junto, que está todo mundo pereceiro. E o senhor faz parte dessa situação de estar junto, não é dificultado, é facilitar o caminho, que já não há, tem que percorrer. E junto com vocês, já não há avanços. Mas ficar falando, tá difícil, o mercado zero não, o frigorífico tem que funcionar. Ou ele não pega para dentro, que ele vem para lá todo mundo. Era isso que eram as minhas colocações. E muito obrigado, viu? Darley Ruas é vereador em Varzelândia e participou da reunião explicando que o mesmo problema aconteceu naquele município e com o mesmo frigorífico. Lá em Varzelândia o abatedouro é municipal e aqui o abatedouro é privado, é particular. Então lá o poder público vai ter que assumir esse papel porque não vai poder parar. Fred Viloso, produtor rural, fez explicações que não compensa para a Januária fazer o abate em Montes Claros. Uma proposta lançada até que o problema se resolva. Primeiro, temos que pegar o animal vivo aqui, em Januária. O transporte desse animal ficou a 221 quilômetros de distância, onde nós medimos hoje. Então ele tem que ir, o caminhão tem que voltar vazio, cobra dobrado. Então passou de 400 quilômetros. Lá, ele tem que dormir lá na câmara fria e voltar no outro dia em um caminhão frigorífico. São mais 400 e poucos quilômetros, porque não é em Montes Claros. Ele fica localizado na estrada de Bocaiúva, depois de Montes Claros. E ainda tem o abate, que é uma taxa de mais 115 reais. E com isso o frigorífico de lá ainda ficando com o mocotó, com algumas partes do gado. Então a despesa é exorbitante para poder abater em Montes Claros. E isso, todo mundo é prejudicado. Por quê? O consumidor, com essas decisões, vai comer a carne mais cara da região. Porque tudo isso fica em cima da despesa. A despesa tem que ir para cima do boi, da carne. Quem paga essa despesa? O consumidor vai ter que pagar essa despesa. Então nós estamos lutando para que ocorra um compromisso, como eu falei há dois anos atrás, de montarmos o nosso abatedouro aqui na nossa cidade. Um abatedouro municipal. Porque o particular abre e fecha a hora que quer. Entre as autoridades, o prefeito de Anuária, Marcelo Félix, disse que o município não tem recurso que daria para construir um abatedouro municipal. Mas defende a criação de um consórcio entre os municípios. Agora a solução a médio prazo tem que ser convocada por um banco de municípios. Essa situação já está sendo mobilizada, mas não é uma coisa rápida. O presidente do sindicato dos produtores rurais de Anuária, Alberto Gontijo, se posicionou sobre o assunto. Eu acho que o consórcio vai demorar muito, no mínimo dois anos. O empresário se dá para o prejuízo, a gente não pode forçar ele a tomar prejuízo. Então é meio difícil. Eu não sei a solução para isso. O frigorífico aqui em Anuária é uma empresa privada que exerce uma atividade econômica como qualquer outra. Desse modo, há a livre iniciativa por parte desse empreendedor em continuar ou não com a sua atividade. Além disso, foi repassada ao Ministério Público a dificuldade de conseguir a licença ambiental para continuar operando a atividade do frigorífico, que é uma atividade muito poluidora. Então, na verdade, o frigorífico, no momento, sequer tem condições de operar dentro da legalidade em razão da falta da licença ambiental. E pediu o consumidor para denunciar casos de abate clandestino. Em relação aos consumidores, eu peço que continuem fiscalizando junto aos seus estabelecimentos comerciais aqui de Anuária se está havendo fornecimento de carne inspecionada. Então, peçam para conferir os certificados e, se for o caso, comuniquem às autoridades competentes a respeito de qualquer irregularidade, de qualquer carne imprópria ao consumo que vem sendo, eventualmente, fornecida por qualquer um dos fornecedores. Para o pequeno açougueiro Iraí Cardoso, se não houver uma solução, será obrigado a parar de vender carnes. Já ficou difícil para a gente, né, que lá em Moscário tudo é mais complicado, você tem que marcar a data. Aqui não, aqui você só ligava lá ou levava o gato para lá, era mais fácil, tudo era mais fácil, pertinho. Agora, lá, não sei o que, a carne não é de lá mesmo, nem daqui, não é aquela mesma carne nossa da região, né, ficou, está ficando cada vez mais complicado. Para mim, acho que se continuar assim, vai acabar parando, os pequenos, vai parar, vai parar. Obrigado. Obrigado.